Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno. Hoje eu gostaria de explicar para vocês como consultar os postos pluviométricos do DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estatuto de São Paulo. Então, você vai digitar aqui no Google, postos pluviométricos DAE, com dois esses. Vai clicar aqui em Hidrologia. Aqui você tem algumas informações, você vai vir aqui no Banco de Dados Hidrológicos, do lado direito. Clicou aqui, você seleciona os dados pluviométricos, que seriam de chuva. Aí aqui você pode pesquisar pelo prefixo, se você já sabe o nome do ponto, você digita aqui o prefixo. Ou você pode digitar por município ou por bacia hidrográfica, ou também no mapa. Eu acho mais fácil pesquisar no mapa. Então, você vem aqui no mapa, clica aqui, ele vai mostrar para você por bacia. Então, você tem que saber mais ou menos em qual bacia está o seu ponto. Eu sei que a região metropolitana de São Paulo está na bacia 6, que é a bacia número 6 aqui, no Mostra. Então, você vai vir aqui, vai clicar. E aqui, ele vai falar os municípios, está vendo? Alto Tietê. Clica aqui, veja os postos. E olha que interessante, ele vai te mostrar. Aqui a região metropolitana de São Paulo. Aqui você escolhe os pontos. Então, por exemplo, cada pontinho vermelho é um ponto, um posto. Então, por exemplo, eu quero saber em Mairiporã. Eu clico aqui, ele vai falar o código E3-005. Você clica aqui. Aí, ele vai falar para você o município, o prefixo, o nome do ponto, a altitude que ele está, que é a cota em relação ao nível do mar, a coordenada latitude e a coordenada longitude. Aqui você vai escolher se você quer a chuva diária ou a mensal. Geralmente, a gente trabalha em série histórica com a mensal. Então, você vê chuva mensal. A gente vê aqui, a gente tem todos os anos. Então, começou a ser medido o pluviômetro desde 1937 até... 1937 até 97. 60 anos. Então, esse posto está inoperante. Aqui você pode clicar para fazer o gráfico. Olha que interessante. Isso aqui a gente chama de... É o... Eitograma, né? Então, você pode ver que chove mais nos meses... Janeiro, Fevereiro e Março, que é a época de Primavera e Verão. Outubro, Novembro e Dezembro. E vai chover menos no período seco, que seria... Inverno e Outono, né? De Abril a Setembro, tá? Você também pode baixar a série. Só que ele fala que para baixar tem que ser no Google... No Internet Explorer. Então, não tem problema. Vem aqui. Vou copiar o link. Vem aqui no Internet Explorer. Então, aqui eu estou no Internet Explorer. Então, aqui você vem aqui e seleciona a chuva mensal. No Internet Explorer, ele não abriu. Eu tive que entrar no Microsoft Edge. Então, aqui. Você vai clicar aqui na série. Download. Ó. Formato CSV. Dá um salvar. Tá? Ele vai salvar. Fecha. Aí você abre o... Vai na pasta Downloads. Ó. Tem aqui o CSV. E aí você trabalha com... Ó. Ele tem aqui os dados, né? Aí você pode salvar como... XLSX, né? Que é o formato do Excel. Tá? Quando tem esses quadradinhos... Isso aqui é o quê, pessoal? É em milímetro, tá? Milímetro por ano. Aqui, quando tem esses quadradinhos, quer dizer que o pluviamento não pegou... A medida. Seja por algum problema, né? Ou não tinha o operador. Ou quebrou. Não sei. Então... Tem que tomar cuidado com isso daqui. Porque você tem que ver a homogeneidade... Na série histórica, tá? Existem alguns programas estatísticos que trabalham com isso. Certo? Mas eu não vou me adentrar muito nessa parte conceitual. Na minha parte mais... O ferramental. Tá? Então... É isso, pessoal. Isso aqui só serve para o site do DAEI. Tá? Eu vou deixar no link aqui... Na descrição do vídeo os links. Ah, e por último, a gente também tem a chuva diária. Né? Chuva diária. Aí aqui você pode baixar o ano. Então, eu vou colocar só de 1997. Pera aí. Desculpa aqui, ó. Vamos mudar aqui para chuva diária. Eu vou colocar até 1996 ou 1997. Vou baixar. Vou salvar. E vou abrir. Olha só. Aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Para o mês... Janeiro, ó. Quanto que choveu em milímetros por dia. Tá vendo? Ó. O dia 1 até o dia... 30. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.